Supostamente... Eu logo vi. Faltam mais 3 secções. What if you fail? Já se vê ali um rosto. Algo do género. Não é ruim. Não é ruim. Claro, sou eu. Lá vamos nós. What the fuck? Ignore-a. What? Como é que eu vou ignorar a gaja? Olá? Não é ruim. 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 Isto é bem bonito. Tudo colorido. Tudo colorido. É bem bonito. Trunk. Selfish. Não é ruim. 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 Tensi na timbola. Não há ruim. Ahahahah. Não há alguma coisa. Vamos para trás...Vamos voltar para o caralho do quarto. Bora, anda, anda, anda... Ah, meu Deus. Porquê é que eles têm que meter ursos? Porquê ursos? Porquê, mano? Tipo, olá, urso. Filha da puta... Ei, o que é isso? Espera, o que dia é? É um dia? Você quer dizer que eu... Bem, porquê você não veio e me pegou? Fala, você sabe como eu pegou quando estou acostumado no meu trabalho? Todo tipo de direções... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isto está tudo muito a mal pintar. O que é isso? 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 Ok. O que é isso? 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 Neste jogo morre-se? Ah não, vai lá. Era planeado. Foda-se. Deus! É maluca. Ah não dá. Foda-se. Falando atrás da sua mão. Foda-se. 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 3D. O que é esta merda? Ok, bora. Ok, spooky lilo... spooky shit. Ok. Livros e mais livros. Eu até escolho eles me prendem. Eu odeio! Foda-se. 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 Next room, please. Next fucking room. Creepy shit. Adeus. Obrigado. Oh meu deus. O Oscar se for a mexer. Estás sempre a mudar. Eu faço assim e já me dou. WTF? Acende as luzes. T... T... Whoa... Bitch... Usted? Eu... Aua... Eu... 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 Tipo... Eu eve... Eu... Explor Brandon. I me e a fa... Ou... Eu eve... Aua... Eu... Eu... What the fuck? Spooky shit! Vem cá, Diogo! Está-se bom? What the fuck? Porquê que eles têm de ter bebés, mano? Tipo nanucos. Porquê que eles têm de ter nanucos? Não faz sentido, mano. Não faz sentido não terem nanucos. É que não faz mesmo sentido nenhum. What the fuck? O labirinto do caralho. Man, isto não faz sentido. Foda-se. Epá, porquê que eu meto nestas merdas? Porquê que eu jogo nestas merdas? No fim do jogo vais ter de trocar a cueca, man. Eu já tenho de trocar a cueca. Porquê que vai estar mais logo? rilho. O que é isso, rapaz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma maldade. Oh, eu me desculpe, princesa. Não, 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 não. Não te pegue. Eu lhe vou pegar uma nova. Ou melhor ainda, o pai vai lhe comprar outra dolly. Então suas outras dollies podem ter um novo amigo. E provo, ah não. Hum, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Foi você que ele realmente lusted for. Lusted for. Ok. Shall we? Wow, 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 wow. Jovem. Opa. Opa. O que é fã? Não faças isso. Ainda bem que estás fechado. Sim, desista, como sempre. Aham. Fecha. Fecha. Fecha essa porra. Muito mais bonito que anteriormente. Muito mais bonito. Muito mais bonito. Muito mais... Confortante. Reconfortante. Pá. Nanuco outra vez não, mano. Nanuco outra vez, a sério? A sério? A sério? O que é que se pode passar aqui? Mano, é um quarto normal de uma criança, man. Nada de especial, nada de especial. O que é que é isso? O que é que foi? Isto estava aqui. Hum... Ok. O que é que é suposto aquilo fazer? Isto não é suposto fazer nada, não é? Ok. Não. Ah, não é bom. So sweet. Não. 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 Isto é muito mau este jogo, mano. É tipo... É tipo... WTF? Meu Deus. Silêncio pobrezinho. A noite estremece. Star's fade above you, the room goes dark. Mamacos mauve a vir de... Ni nada. Agora ela não está no lugar de ser vista. WTF? Olá! Estou aqui. Can we get the fuck out? Thank you. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. It's not like I can just put it all back and forget the rest of the puzzle. Another part of the puzzle? Foda-se. Ok. Another part of the puzzle. What the fuck, man? What the fuck? Ok, já se parece com alguma coisa. Ok. Wow! Meu Deus! Gone! Ha! Vai?